Atenção, este vídeo merecia viralizar nas redes sociais. O menino, mas o menino mesmo, define como ninguém o que é uma pessoa de esquerda ou de direita. Direita é do mal e a esquerda é boa ou vice-versa? Não, não existe nenhum bicho papão na política. Rapaz, eu como professor de política, às vezes até tenho dificuldade de, no espectro político, definir alguma pessoa, algum partido mais à esquerda, mais ao centro, mais à direita. E ele explicou com tanta clareza, com tanta clareza, que nós temos que conhecer esse menino. Ele vai ter um futuro brilhante como professor de direito, professor de ciências sociais, ciência política, porque ele utilizou palavras sábias para definir quem é de esquerda, quem é de direita, com palavras simples. E ele está dizendo aqui, em outras palavras, que o pior pobre é o pobre de direita. É aquele que é explorado, dominado, ainda beija os grelhões que lhe oprimem. Vocês vão assistir o vídeo e vocês vão comentar, vão curtir e vão divulgar, porque nós queremos saber o nome desse menino. Queremos saber o nome e dizer para ele, parabéns. Continue assim, olha, eu tenho orgulho desse menino. Assista. O que acontece é que a esquerda defende os interesses da classe trabalhadora e a direita defende os interesses da burredia. E é isso. Cabe a você entender qual lugar que você ocupa na escala produtiva. O real bicho-papão do país, na minha concepção, é o peão que acha que é melhor que o irmão de classe por ter um carro um pouquinho maior. Não tem nenhuma seita, monstro, nada, nada disso. Está tudo exposto. Eu acho que fica a seu critério decidir se você vai querer lutar pelos seus interesses, pelos seus direitos, ou defender o lucro de meia dúzia de bilionários. Parabéns para esse menino, parabéns para o pai, para a mãe, para o colégio, pelos livros que leu. Deu só na cara dos bolsonaristas, que são pobres, humildes e defendem a classe burguesa. Defendem Bolsonaro. Parabéns, meu querido. Parabéns, meu querido.